Você vai otimizar os seus vídeos para ganhar mais visualizações, chamar a atenção dos seus espectadores e também fazer com que o algoritmo entenda exatamente do que se tratam todos os seus vídeos e recomende para as pessoas certas. Agora tudo vai começar com uma pesquisa de palavra-chave. Você tem que determinar qual é o assunto daquele vídeo específico. Existem várias ferramentas que podem te ajudar nesse processo. Tem até alguns plugins como o TubeBuddy que tem uma ferramenta específica de explorador para palavras-chave e assim você encontrar uma série de expressões e palavras que podem servir para a construção do título, da descrição, de hashtags e até de tags para os seus vídeos. Também é possível fazer esse tipo de pesquisa de palavra-chave a partir do próprio YouTube usando a ferramenta de pesquisa do YouTube. Abre aí um navegador numa janela privativa que não tenha logado em nenhuma conta e o próprio YouTube vai te falar, comece fazendo uma pesquisa. E aqui você vai colocar uma palavra ou expressão-chave que seja relacionada ao assunto do vídeo que você quer criar. No momento que eu estou gravando esse vídeo, um assunto que está bastante em alta para quem gosta de carro é o novo BYD Dolphin Mini. Muita gente está pesquisando sobre esses carros elétricos e também outros carros elétricos. Então digamos que eu tivesse um canal de carros elétricos, eu pesquisaria assim. E veja que o próprio YouTube já vai completando, ele tem um sistema de autocompletar aqui as buscas para que você encontre as palavras e expressões que são mais buscadas pelos seus espectadores ou pelo público que está interessado naquele assunto. Anotar todas essas palavras e expressões que aparecem aqui à medida que você vai escrevendo uma busca vai te ajudar a ter ideias de título, descrição, tags e também as hashtags. Então presta bastante atenção, vai fazendo aí uma anotação num bloco de notas. Quando você completar a pesquisa e encontrar ali um conjunto de palavras que sejam interessantes ignore o que for conteúdo patrocinado, nesse caso aqui a primeira linha é de conteúdo patrocinado e veja quais foram os títulos e construções de conteúdo que os seus concorrentes fizeram sobre aquele mesmo tópico, aquele mesmo assunto. Inclusive, perceba o que eles fizeram de título, descrição e se eles usaram outros recursos do YouTube que daqui a pouco eu vou te falar. Agora voltando ao exemplo de algumas ferramentas como o TubeBuddy, VideoIQ e tantas outras que existem. Eu tenho ela instalada na versão gratuita, eu não tenho nenhuma assinatura do recurso deles de pesquisa ou qualquer coisa avançada. Eu vou clicar na ferramenta de Keyword Explorer, que é o explorador de palavras-chave e ele vai me dar aqui um sistema de busca bem básico, bem simples. Ele não vai me mostrar todos os resultados possíveis, mas ele já vai me dar uma ideia aqui de se esse conjunto de palavras e expressões é bastante procurado, se tem um volume de busca alto ou baixo. No caso aqui, não tem tanta gente interessada porque é um assunto muito específico, só que não significa que esse é um assunto ruim. Só significa que não é um assunto que vai ter milhões de visualizações. Também vai me falar qual que é a competitividade e ele tem aqui até essa ferramenta mostrando se vale ou não vale a pena criar algum conteúdo relacionado. Na maioria das vezes vale sim e não fica tão apegado a esses resultados se você vai ou não criar algum conteúdo. Se você está interessado e é um tópico importante para o seu público-alvo e importante para o nicho do seu canal, então vai lá e cria independente se a competição é muito alta, se o volume de pesquisa é alto ou baixo, não importa. O que importa aqui é se você precisa criar esse conteúdo para o seu canal. Você já percebeu que qualquer tipo de estratégia de otimização para o seu canal começa com algum nível de pesquisa, mas não significa que você otimiza os seus vídeos só para aparecer em resultados de pesquisa, tanto do YouTube quanto do Google. O que você quer é deixar o seu conteúdo o mais amigável possível para os seus espectadores e também para o algoritmo. Os espectadores precisam entender claramente do que se trata o conteúdo do seu vídeo, então a otimização também passa pela construção de uma boa capa com um título muito chamativo. Capa e títulos formam um conjunto mais importante de otimização, porque quando o YouTube recomendar o seu vídeo na home, na barra lateral de outros vídeos, nos resultados de pesquisa, onde for que as pessoas encontrarem aquele conteúdo, elas precisam se sentir instigadas para clicar. E a capa e o título são o momento que vão chamar maior a atenção. Para os resultados de pesquisa, também é importante que você construa uma boa descrição. A descrição dos nossos vídeos é extremamente poderosa por vários aspectos. O mais importante é que você informa ao algoritmo e ao público do que se trata exatamente o conteúdo do seu vídeo. Por isso, analisa também o que os seus concorrentes fizeram em termos de capa, título e descrição, e use outras estratégias que eu já expliquei aqui em detalhes sobre a construção da descrição dos seus vídeos. Presta bem atenção, essa é uma área que você não pode ignorar, porque ali você vai adicionar elementos que vão ajudar na navegabilidade, no entendimento do seu público sobre o conteúdo do seu vídeo, e também a forma como o algoritmo interpreta aquilo que é mostrado e falado dentro do vídeo. Ah, mas antes de continuar, na descrição também tem links e referências para outros conteúdos aqui do meu canal. E presta bem atenção no que eu vou te falar. A descrição é tão poderosa que boa parte dos recursos do YouTube estão no campo de descrição dos nossos vídeos. Os capítulos vão ajudar o seu público a navegar e entender melhor o conteúdo, também levar as pessoas a assistirem outros vídeos do seu canal, links são extremamente poderosos. Coloque links na descrição dos seus vídeos que levem as pessoas a assistirem outros conteúdos do seu canal, outras playlists relacionadas ao tema, ao tópico. Interligar conteúdos é muito poderoso para o algoritmo saber exatamente como e onde, para quem e por que recomendar os seus vídeos para mais pessoas. Quando você diz que um vídeo está interligado com o outro, automaticamente o algoritmo também entende para quem e como recomendar esse novo conteúdo ou vídeos que já existem dentro do seu canal. Sempre que você subir um vídeo novo, também coloque ele dentro de alguma playlist. Isso também dá força para o algoritmo entender como esses conteúdos estão interligados. Esse meu exemplo aqui é perfeito para você saber como funciona o algoritmo do YouTube. Recomendo muito que você assista essa playlist completa, principalmente esse primeiro vídeo explicando como funciona o algoritmo do YouTube. O link está aqui embaixo na descrição. E esse vídeo que eu estou fazendo agora vai integrar também essa playlist. Veja que eu estou forçando o algoritmo e também os espectadores a entenderem que estes conteúdos fazem parte de algo bem maior. Que ele pode complementar o conhecimento que ele tem a partir de outros vídeos dentro do meu canal. E quando você leva as pessoas a assistirem outros vídeos do seu canal, isso aumenta a retenção e o envolvimento do seu público no canal como um todo e não de um único vídeo específico. Quando o seu espectador navega de um vídeo para o outro, automaticamente também o algoritmo entende que vale a pena conectar as informações do vídeo A com o vídeo B. Isso também é otimização. Tudo que você fala dentro do seu vídeo, mostra dentro do seu vídeo, faz parte da construção de otimização. Por isso é importante que você revise as legendas dos seus vídeos e até traduza essas legendas se o seu público, o espectador, puder encontrar o seu conteúdo em outros idiomas e isso for relevante para eles. Mas o simples fato de você revisar as legendas, já que o próprio sistema consegue detectar o que foi falado e transcrever essa informação, você corrigindo isso demonstra um pouco mais de esmero, de cuidado com o seu conteúdo e também melhora muito a experiência dos seus espectadores, não só das pessoas que tenham algum nível de deficiência auditiva. Muita gente navega assistindo vídeos a partir de legendas porque às vezes ela está na rua e não pode assistir o seu vídeo com o áudio, mas ela quer entender aquilo que está sendo falado e a legenda ajuda nessa experiência. E ainda sobre links, use sempre o card e a tela final. Isso também vai demonstrar o algoritmo como que esse conteúdo está conectado com outros tópicos dentro do seu canal do YouTube. O assunto mais polêmico sobre otimização dentro do YouTube tem relação com as tags, o campo de tags que você pode preencher em todos os seus vídeos, precisa ou não precisa. Eu já fiz um vídeo bem específico chamado Meu último vídeo sobre tags, lá eu explico em detalhes se você deve ou não deve colocar tags dentro dos seus vídeos, shorts, lives e estreias. De forma bem resumida, você pode colocar as tags desde que façam algum sentido com a construção do seu conteúdo. Tags são importantes, não tanto quanto a gente pensa. Na verdade, o próprio YouTube fala que você nem precisa se preocupar tanto, mas já que o campo de tags ainda aparece lá na área pra gente poder subir os vídeos, então complete as tags com algum nível de estratégia. Vou te mostrar isso aqui como exemplo. Esse meu vídeo eu falo sobre a dificuldade de se ganhar inscritos no YouTube. Por que eu coloco tags nesse vídeo e que tipo de tags eu coloquei pra esse vídeo específico? Na maioria das vezes eu simplesmente ignoro ou coloco tags bem genéricas. Se eu clicar aqui em configurações e depois de a gente clicar em padrões de envio, você vai ver que eu tenho algumas tags adicionadas, essas são as minhas tags genéricas. Quando eu não quero me preocupar com tags dentro dos meus vídeos e na maioria das vezes eu não me preocupo, essas tags ficam exatamente como estão aqui. Ah, então precisa colocar tags? Não necessariamente, por isso que eu tô te falando que isso aqui são tags genéricas. Vão aparecer em todos os meus vídeos independente do tópico ou o que eu esteja falando. Algumas vezes eu vou me preocupar com esse assunto. É o que eu fiz nesse caso. Nesse vídeo aqui eu tô falando sobre a dificuldade de ganhar inscritos. Se potencialmente alguém que quer ganhar inscritos, aprender como ganhar inscritos no YouTube, pode querer assistir esse meu vídeo aqui. Então essa informação eu coloco no campo de tags. Eu vou dizer assim, olha, pro YouTube, vou dizer pro algoritmo. Se alguém pesquisar como ganhar inscritos no YouTube ou alguém estiver interessado nesse tópico, também tem relação com o assunto desse meu vídeo. E muitas vezes as pessoas escrevem errado. Veja que eu coloquei aqui no campo de tags a palavra inscritos no YouTube ou como ganhar inscritos no YouTube. Só que isso aqui tá errado. A palavra certa é inscritos. Como ganhar inscritos no YouTube. Só que eu sei que muita gente escreve errado. E se a pessoa escrever errado, o que eu tô dizendo pro algoritmo é, se a pessoa escrever errado e ela pesquisar por essa expressão errada, ela também está querendo dizer a informação que está dentro do meu vídeo. Só que eu não vou escrever errado no meu título nem na minha descrição. Na descrição eu escrevo as palavras corretamente. E algumas vezes você vai identificar que o seu público escreve errado. Ele faz uma busca por palavras e expressões que não significam exatamente o que ele está buscando. E pra isso serve o campo de tags. Quando você percebe esse tipo de navegação do seu público, aí você usa o campo de tags. Na maioria das vezes o mais importante é o campo de descrição. Porque palavras soltas não significam nada. As palavras precisam ter um contexto, uma informação que descreva exatamente o propósito daquela busca ou o sentido primordial, o mais importante, o fundamento básico do conteúdo do seu vídeo. Por isso o campo de descrição e as legendas dos seus vídeos são muito poderosos. Porque você mesmo tem o controle de dizer pro algoritmo aquilo que contém o seu vídeo. E você faz isso no campo de descrição. Na descrição tenha o cuidado de escrever pelo menos ali umas duas ou três linhas de informação que apresente exatamente do que se trata o conteúdo do seu vídeo. Aqui você informa não só o seu espectador, mas também o algoritmo. E faça isso logo nas primeiras linhas, porque é isso que vai aparecer nos resultados de pesquisa. Coloque também links e referências que levem as pessoas a assistir outros vídeos. Você pode colocar outras informações. Não tem problema colocar na descrição links de programas afiliados ou de pedido de pix ou qualquer outra coisa. Mas isso não pode ser a maior parte do conteúdo da descrição. A maior parte do conteúdo da sua descrição tem que ser algum texto. Precisa colocar capítulos, hashtags, tags, escrever descrições tão complexas e grandes em todos os seus vídeos, shorts e lives? Não. A gente precisa otimizar todos os nossos vídeos dessa forma? Não. Cada vídeo seu você vai tratar de acordo com a sua própria estratégia. Tem vídeos que eu não me empenho tanto em otimizar, porque eu tenho um propósito de atingir os meus espectadores mais fidelizados. Então o meu foco fica apenas na capa e no título. Em outros casos, eu quero encontrar pessoas que normalmente não encontrariam os meus vídeos. Aqueles tutoriais e conteúdos que são bastante pesquisados, então eu trabalho bem mais na otimização. Para os shorts do meu canal, eu me preocupo muito mais com hashtag e título. Isso vai impactar mais as pessoas. Ninguém vai ficar abrindo a descrição de shorts. E mesmo o algoritmo nem leva isso tanto em consideração. E os meus vídeos curtos, eu não quero que apareçam em resultados de pesquisa, apesar do YouTube ficar insistindo em exibir shorts em resultados de pesquisa. Pode acontecer, mas o meu foco é que as pessoas me encontrem no feed de shorts. E a otimização para o feed de shorts é muito mais poderosa no título e nas hashtags. Então cada caso precisa ser analisado e entender exatamente a demanda do conteúdo. Você tem que saber para que serve o conteúdo que você está postando e quem é o público que você quer atingir. Por isso eu vou insistir que você assista o meu vídeo sobre como funciona o algoritmo do YouTube. Lá eu explico em detalhes essas questões e aí você vai entender melhor por que ou não fazer todas essas otimizações. Eu vou deixar links aqui embaixo na descrição sobre como fazer uma descrição perfeita, como usar capítulos e como legendar e traduzir as legendas dos seus vídeos usando inteligência artificial, até para facilitar bastante a sua vida na hora de construir conteúdos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, garanta a sua inscrição, deixa o seu like e assista esses vídeos que eu estou te mostrando aqui na tela. Eu espero você, até a próxima! E aí E aí E aí Vamos lá.